Cara, eu acho que a minha vida, pelo menos musical, se divide na lombra do momento ali. E esse teu momento já que vem durando aí uns 4 pra 5 anos, assim, que foi quando eu comecei a me perceber não apenas como um ser humano, ou como parte de uma banda, de um grupo de amigos, enfim. Parei de me perceber como humano e comecei a me ver mais como parte de um negócio bem maior, assim. E não é algo que me faz exclusivo, sim, é algo que me faz comum, porque todas as pessoas e coisas, enfim, tudo é parte desse negócio maior. E quando a gente percebe que nós somos feitos da mesma matéria que compõe, sei lá, 98% do universo, a gente para pra pensar em várias... A nossa perspectiva muda, assim. Inclusive essa música, ela nem é uma coisa 100% pronta, mas é uma música em que eu falo sobre que, tipo, se a gente... Não existe nada que faz nós seres humanos exclusivos, e que não existe nada que faz a nossa tristeza mais triste que a tristeza do outro, e a nossa felicidade mais feliz que a felicidade do outro. Não tem nada que nos diferencie de uma baleia, ou de um leão, ou de uma árvore. O que importa realmente é as coisas que a gente faz pela nossa vida, e sim a nossa experiência, é o nosso videogame aqui que a gente está jogando na Terra. Então, foda-se o teu dinheiro, a tua posição social, e tipo, porque um dia pode o ser que pilota os cometas, ele pode mirar um pra cá e pá, acabou. É tchau pra vocês, e tua vida, tua tristeza, tua alegria, teus amigos, tuas pessoas, tuas memórias, não existe. Se tudo pegar fogo, acabou. E eu pirei nisso e comecei a escrever essa música. E aí, pô, os caras me chamaram, né? Pô, canta uma música, aí eu pensei, pô, não vou cantar uma coisa muito velha, também não vou cantar uma coisa muito atual da banda. Aí eu vou cantar essa parada aqui, que é realmente experimental, que eu acho que é a proposta do... Não só do canal, mas dessa série de vídeos, assim. Então, eu queria agradecer aí, galera do Salacuar, men, galera do Tepioca, recordes, men, e os Vá, Vila Filmes, que, pô, vem fazendo aí, desde Central do Brasil, aí, vários filmes. Não, mentira. Mas, sério, parabéns aí pelo projeto, e principalmente por eu estar aqui em Fortaleza, que é a cidade que eu nasci, né? E tudo que eu... Eu quase falei com sotaque convincente, mas, enfim, que é a cidade que eu nasci, minha mãe mora aqui, minha família tem história aqui. Que eu venho aqui desde Nenezinho. Então, é muito louco estar aqui fazendo vídeo, tocando um som de primeira, sem arreganho. E obrigado aí, valeu. Espero que o curte. Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz.